Será que dá para ligar um sistema todo só em um amplificador? Tem muita gente que me pergunta isso. Nesse vídeo eu vou explicar para você se você está chegando no seu automotivo agora, né? Quando a gente está chegando no seu automotivo agora, a gente não entende nada, cara. Cego, cego, cego. Mas com um pouco de conhecimento a gente pega o jeito, né? Só não desista, viu? Nunca desista. Se você já queimou algum grave, alguma coisa, nunca desista. Porque faz parte da caminhada, né? Eu já queimei muita corneta, queimei grave, médio, tudo que eu já queimei. Amplificador, som todo. Mas tem muitos macetes aí, se a pessoa pegar do começo, então economiza muito dinheiro, né? E hoje vamos falar aqui sobre aquela relação de muita gente me pergunta se dá para usar um amplificador para tudo, né? Claro que tem amplificadores aí de quatro canais que dá para ligar tudo. Mas se você ligar tudo num corte só, o negócio é o corte. Que não pode acontecer de você ligar o mesmo corte para tudo, né? Porque o grave tem um corte de frequência específico. Claro que também, né? Tem pessoas aí que botam tudo, né? Se for num sistema pequeno, né? Poucos RMS ainda vai tocar. Mas não é bom, né? Por isso que a gente sempre fala em usar processador de áudio ou usar capacitores no som, né? Capacitor ali na Super Tweet, principalmente nas altas, né? Que vai tocar a Super Tweet, a corneta. Sobre entender sobre corte de frequência, né? Nem o volume, né? Tem muita gente que só quer saber de aumentar o volume ali. Então, vamos falar para vocês passo a passo sobre isso. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Raylan Som, vai escrevendo que ajuda demais o canal aqui. Deixa seu like, né? Se você não entende isso, tá chegando o seu automotivo agora. Deixa o seu like e deixe seu comentário aqui. Então, vamos lá falar desse assunto aqui maravilhoso. Então, gente. Se for sistemas assim pequenos, né? De poucos RMS, de 25 RMS. Muita gente que bota, né? Aqueles alto-falantes que até é full range, né? Mas depende do sistemazinho pequeno, né? E a partir de um modo aí de 400 RMS ou um pouquinho menos, já começa a queimar forte mesmo. Se tiver passando baixa frequência, né? O negócio é distorção. Então, o exemplo, o grave mesmo. O grave, ele trabalha ali mais ou menos, né? A frequência tem subwoofer, claro. Tem grave mais seco. Mas geralmente a frequência do grave, ele trabalha ali de... É um grave de 15 mesmo. Eu boto um grave de 15 mesmo, de 55 a 180 mais ou menos, né? Eu corto mais ou menos do grave que o grave toca, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Para todos os sons, né? Todo som tem uma regulagem. Tem muita gente que me pergunta isso, né? Mas todo som tem uma regulagem. E quando você manda alinhar, aí é a parte que ele vai ver qual a frequência melhor, né? A questão ali de um cortezinho mais para menos ou mais pode fazer muita diferença no som. Sempre aconselho você procurar um profissional para você regular seu som. Então, um exemplo. Ah, uma corneta mesmo. Uma corneta, geralmente, o cara bota ali de 900 a 1000, né? Até... Pois é, tem gente que corta de 5000. Pra você ver o corte mais ou menos como é que funciona, né? Uma corneta. Se você deixar um corte de 180 numa corneta, se você aumentar dependendo do volume ali que você bota, ela queima, cara. Ela queima porque é como se fosse ondas, né? É ondas. E quanto mais baixo, né? Quanto mais... Um exemplo. É 55, mas ela é baixa a frequência. Então, entra grave ali. Vibra pesado, tá entendendo? É o jeito mais simples de falar. Então, se você botar na corneta, ela vibra... Ela tem que... A sintonia tem que vibrar muito alto, né? Quando você bota, a onda aumenta, né? No caso. E principalmente a Super Twitch. Mesmo eu já queimei muito a Super Twitch por eu não entender isso, né? Uma Super Twitch mesmo, geralmente, ela funciona de 5000. Ó, gente. Pra vocês verem. Até 20 mil, né? Mais ou menos isso aí. 20 mil. Então, se você botar um corte tudo junto. Imagina aí. Uma onda baixa demais, né? No caso. Pra tocar uma Super Twitch. Ela vai queimar. Como eu disse pra vocês. Eu já queimei muito. Um médio mesmo. Um médio mesmo, ele vai funcionar legal ali, né? Não é regra pra todos os sons. Ele vai funcionar ali de 170, né? Mais ou menos, né? Dependendo do médio aí. Até 1000, né? Pode ser menos ou pode ser mais, viu gente? Deixando bem claro. Se você botar um corte, um exemplo da sua Super Twitch. Então, ele não vai tocar legal. Entendeu, gente? Vai tentar tocar aquele agudozinho, né? Da Super Twitch. Mas não vai conseguir. Então, por isso que é sempre bom você trabalhar com a frequência certa, né? Por isso que existe processadores aí, né? Fizeram o crossover, né? Que você faz ali o corte específico ali. Uma das melhores coisas aí, né? Pra isso. Mas não adianta você ter processador de alto se você não regular. Entendeu, gente? Eu também já queimei muito meu som. É não saber regular. Ter preguiça de aprender. Fechei em processador. No tempo eu tinha um crossover, né? Ele queimava muito. Botei o processador. Ficou muita qualidade. O som mudou demais. Uma coisa que eu digo pra você. Quando você bota processador e você regula bem, meu amigo, fica outro som, viu? Mas é aquela coisa. Tem que regular. Se você não souber, procura vídeos na internet. Tem vários vídeos. Se você tiver um som grande demais. Se tá queimando qualquer som, né? Se tá queimando o seu som demais, é sinal que tem coisa errada. Tá entendendo, gente? É sempre bom. Se você não souber, né? Se tiver preguiça de aprender como eu tinha. Você procura uma pessoa que já saiba, né? Mas eu faço esse tipo de vídeo assim, sobre cortes, porque tem muitas pessoas que não tem ninguém na cidade ali, nem perto. Aí tem que fazer pelo menos alguma coisa. Se você deixar zerado ali. Não, eu tenho um processador de áudio e você não fizer nem uma regulagem, nem adianta ter, nem adianta botar. Se não for pra você regular o seu processador, nem adianta botar no seu som, porque eu já passei por isso, né? Na minha cidade tinha um cara mesmo que ele regulava meu som, todo tempo queimava. E depois eu fui ver que eram os cortes errados, né? Eu também tinha preguiça de aprender, eu também tenho culpa nesse cartório. Mas é o seguinte, como eu disse pra vocês, se você botar baixa frequência, né? Numa Super Tweet, numa corneta, ela vai queimar, dependendo ali do volume que você botar, né? Tem aqueles fons antigos, né? Que eu lembro que tinha só um capacitorzinho, né? Funciona, cara? Funciona sim. Tem muita gente que pergunta pra mim, né? Olha, eu tenho um som, aí botei processador, parece que é do capacitor. Não. O capacitorzinho, gente, é só pra não passar baixa frequência, né? Tem um capacitor de corneta, de Super Tweet, é só não passar, pra não passar baixa frequência, né? Como eu estou dizendo aqui pra vocês. Bom, como eu disse pra vocês, a frequência mais ou menos do grave é mais ou menos aqui, né? Essa frequência aqui. Uma corneta mesmo, vai pegar mais ou menos ali de 900 a 1000, até 5000, né? Mais ou menos esse corte aqui. E aqui fica o médio, fica mais ou menos a frequência do médio, né? Eu estou dizendo aqui pra vocês, bem simples, um jeito diferente aqui. E aqui fica a Super Tweet, mais ou menos. Tem vídeos aqui relacionados a cortes, né? De frequência e tudo. Capastores, tem vídeo aqui no canal. Resumindo pra vocês, se você botar um modo pra tudo, né? Como eu já vi muito, já fiz também, né? Mas só que era o falance pequeno. Se você tiver um modo aí de 400 ms ou um pouquinho menos, né? Até 250, já começa a queimar. Aqueles amplificadorzinhos pequenos, né? De placa MP3. Até que não, porque eles mandam pouca... Pouco RMS. Mas, mesmo assim, é sempre bom botar um capacitorzinho na sua supertividade, na sua corneta. A gente não tem que deixar isso em vão, né? A gente tem que fazer isso. Viu, gente? Por isso que tem os cortes específicos. A onda do grave é a mais pesada que tem. Pode danificar demais. Se você... E, resumindo, se você botar uma onda do Super Tweet, né? Uma onda, ó... Uma frequência Super Tweet, o grave também não vai tocar. Claro que tem uns alto-falantes. Aí você me diz... Ah, eu já vi alto-falantes que toca tudo. Toca. É o chamado Full Range, né? Que ele vai tocar tudo. Né? O chamado Full Range. Que ele vai tocar de baixa frequência a altas frequências. Aí, então, tem um exemplo disso. Um alto-falante aí da... 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 De seis polegadas. Cara, aquele bexiga ali. Faz um agudozinho, cara. É impressionante. E faz o sub-grave também, né? Resumindo. Quanto mais o alto-falante maior, mais ele vai tocar mais sub-grave, né? Que é o grave mais pesado, né? Eu, particularmente, gosto muito de grave de dezoito polegadas, né? Eu gosto daquele grave mais... Eu, né? Pum! Amo o grave de doze polegadas. Quer dizer, de doze não. De dezoito polegadas. O grave de doze, né? Um sub também... Toca bem legal também, né? O sub de doze polegadas, né? O sub mesmo, original, ele toca uma frequência massa. Nem o de dezoito consegue tocar aquela frequência mais baixa, né? Eu tenho vontade de fazer um sistema com quatro sub-grave, né? Rapaz, eu tenho esse som. Ainda eu vou fazer esse som e botar dois médios ali, duas cornetas e duas TI, né? Eu tenho vontade de fazer esse som. Acompanha o canal, meu amigo. Nós estamos perto de fazer vários sonhos aí. Então, resumindo pra vocês. Não faça isso. Botar, né? Principalmente, é som grande pra tocar tudo. Porque vai acontecer a queima. Vai acontecer demais. Claro que é com a internet aí o pessoal cada vez vai aprendendo as coisas, né? E não tenha preguiça de aprender as coisas. Aqui tá um exemplo aqui, gente. É do crossover, né? Se você não tiver processador, você pode fazer as regulagens aqui. No crossover aqui do módulo, né? Tem o crossover aqui dos amplificadores maiores. E tem geralmente uns de 400ms e pouco. Só resumindo pra você. Se você tiver uma corneta. Você tem um exemplo. Se você tiver uma... Você for botar a sua corneta. E você tiver um módulo que não tem processador. Você tem que botar na chavinha HPF, viu, gente? Que passa... Que é o low pass, né? Passa as altas. Tá entendendo, gente? Você tem que botar na chavinha HPF, viu? Tem muita gente que diz que é o contrário, né? Não é, viu, gente? Então é. É só você botar em inglês aí. Low pass e high pass. Pra você ver o que é que tem... O que é que fala, viu, gente? Eu também já... Eu pensei que era o contrário. Mas é isso. Pra você botar suas cornetas e HPF. E pra você botar o seu subgrave, né? Você que toca um paiunho da vida é no LPF, viu, gente? Deixando bem claro aqui. Tube, né? E corneta é no... As altas, né? No caso, é no HPF, viu? Deixando bem claro. E também você tem que usar capacitorzinho na sua Super Twitch e na sua corneta. Deixando bem claro, viu, papai? Então não bote amplificador pra tocar tudo. Pelo menos... Não, você pode até botar, né? No caso, se você usar capacitores, né? Não pode deixar no cru, né? Como se... Como se... Como se... O pessoal não pode deixar no cru, no osso. Porque não dá certo, viu, papai? Eu sou o Ray Lanção e agradeço demais por você estar vendo esse vídeo. Um ótimo final de ano aí pra todos, né? Não sei o tempo que você está vendo. Estamos aqui em dezembro de 2023, né? Um ano que aconteceu muitas coisas. Geralmente, todo ano acontece muita coisa, né? Mas se você quiser mudar a sua vida, uma dica que eu dou pra você. Sempre pense positivo na sua vida, né? Às vezes a gente vê muitos jornais, coisa ruim. Sempre se separa de coisas ruins, né? Se você estiver nas redes sociais só vendo coisa ruim, pare com isso. Porque isso baixa a sua frequência, né? A gente tem frequência também, viu, gente? A gente pensa que é só o grave, só ou não. A gente tem frequência também. Só você vê aí a frequência do ser humano, né? Tem vários estudos aí sobre isso. E comprova que você tem que fazer o bem pra isso voltar pra você também, né? Porque geralmente com uma pessoa ruim, geralmente só acontece coisa ruim com ela, né? Ou às vezes ela mesmo, ela é triste por dentro. Mas sempre pense positivo e sempre faça coisas boas, positivas. Porque sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar, viu? Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Espero ter ajudado, hein? E aí